Praticamente eu trabalhei uma vida inteira e na minha vida eu só cuidei. Quando eu parei e que eu me vi em casa sozinha, sem ter quem cuidar, eu me olhei, olhei para a minha casa e eu não enxergava nada. Eu não me conectava com a casa e também não me conectava comigo. E eu fui buscar ajuda e eu imediatamente me matriculei no curso. E aí o curso me encantou. O método para mim é muito completo. O conteúdo, a didática, como você ensina as atividades. E a quantidade de conteúdo, tudo foi me dando respostas incríveis. A área minha dos amigos era uma área faltante e era a área da casa que mais pedia reforma. Eu olhava e falava, meu Deus, a prioridade está ali e é onde eu preciso de mais recursos. Eu pude fazer a reforma na área dos amigos que estava para mim fazer há sete anos. A questão de 15 dias eu terminei essa reforma. Eu precisei entrar com uma ação trabalhista também no meu último trabalho. E é uma ação que demora muito tempo. Eu entrei em setembro, em maio, já saiu a sentença. E eu coloquei o valor. E era um valor muito alto. Eu ganhei a ação sem acordo. E exatamente o valor que eu recebi foi o valor que eu coloquei no papel. Ele é um curso com muito conteúdo, tem muita informação. Ele é um curso para a vida. Ele não é um curso para o momento da vida.